Música O dia das mães é só no domingo, mas as homenagens já começaram. Em uma creche de Rio Branco, a sexta-feira foi marcada por muita emoção. E mesmo com pouca idade, as crianças conseguiram retribuir o carinho através de apresentações. Hoje a rotina foi diferente na creche. As mães ficaram um pouco mais com os filhos, que prepararam surpresas para homenageá-las. Antes de conferir as apresentações, as convidadas de cada turma trocavam de lugar. Uma estratégia para evitar o choro e a desconcentração dos atores mirins. Se ela ver a mãe, ela não vai ter aquele contato, ela não vai ficar espontânea. Então a gente procura ela deixar bem à vontade para ela não ficar chorando. Então a mãe assiste com o maior cuidado, com toda tranquilidade. Adriana aguardava ansiosa, mesmo sabendo um pouco da apresentação, já que a filha Maria Isabel, de apenas dois anos, deixou escapar em casa. Toda vez que ela chegava em casa, que ia ensaiar lá em cima da cama, eu faltava muito chorar. Então hoje eu já estou assim, que não estou nem aguentando esperar. Para Alessandra, a expectativa era maior. Ela iria conferir pela primeira vez a apresentação do filho para o Dia das Mães. Eu já estou muito emocionada, já estava chorando aqui. E eu peço que nem me filmem quando ele estiver apresentando, porque eu não vou ter condição nem de aparecer. Eu estou chorando muito, estou muito ansiosa e acho que vai ser lindo. Tudo pronto e a emoção começa a invadir o espaço. Os bebês de colo, acompanhados das professoras, embalam as mães com uma linda canção. E olha quem chora primeiro, a professora Ana. Ela, que é mãe de três, não conteve as lágrimas ao oferecer a homenagem junto dos filhos adotivos da creche. Por que você chorou desde o início? Porque eu vi uma mãe chorando e eu me emociono. O que é ser mãe para você? Ser mãe é uma mãe condicional. Não tem palavras. É emocionante. Com certeza, com certeza. Emocionadas e orgulhosas, as mães registravam como podiam as apresentações. E cada filho, cumprindo ou não com o script, ofertava um show. Treinar essa turma não deve ter sido fácil. Exige muita paciência, tranquilidade, porque nós tratamos com bebês, né? Então tudo é no tempo deles, tudo é de acordo com a vontade deles, né? Nós respeitamos a vontade das crianças, né? Então a gente ensinou a eles brincando. Mas elas merecem. E acharam tudo uma graça. Eu me senti lisonjeada, assim. Primeira vez com sua mãe. Então foi muito emocionante. Muito linda a apresentação deles. Por fim, um café da manhã especial entre mães e filhos, com tudo que eles têm direito. E só está começando, porque elas têm até domingo para receber mais homenagens. Um toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai E aí E aí E aí E aí E aí E aí